Olá meu irmão, minha irmã, quinta-feira, 18 de agosto, quinta-feira da vigésima semana do tempo comum Sejamos muito bem-vindos a nossa homilia diária, você que pela primeira vez chega por aqui Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube Hoje nós damos início a novena de Santa Mônica, tá bom? Na descrição aqui desse vídeo tem um link pra você clicar e rezar ou digitar aí no YouTube Novena de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, uma novena dedicada aí às mães, sobretudo, que rezam pelos seus filhos Você percebe que muita coisa acontece aqui no nosso canal do YouTube, né? Homilia diária, temos diariamente o vídeo da quaresma de São Miguel, a Santa Missa, nove meses com Maria E agora iniciamos então essa novena à Santa Mônica E tudo isso aí você recebe também no nosso grupo de WhatsApp, Telegram Tá na descrição do vídeo, se você clicar e entrar, você acaba ficando mais perto de nós Tem gente, só antes da homilia, perguntando, né? Padre, Diário Espiritólico é São Miguel, já começou, se eu pegar, eu tenho problema Nosso site é padremario.com.br, entra lá, torne-se membro Quem está tendo dificuldade com a renovação, entra em contato com o nosso e-mail, suporte.com.br E eu peço desculpa e ao mesmo tempo bastante paciência, nós vamos evoluir essa plataforma a partir do mês que vem A gente vai até precisar mudar um pouquinho o valor do site, então entra agora, nesse mês de agosto a gente consegue manter o preço Porque a gente precisa evoluir ele, né? Nós estamos tendo alguns constrangimentos com vocês, eu peço desculpa Mas as coisas custam, e para ficar melhor vai custar mais, enfim Mas é o nosso meio também de evangelizar com o crescimento bíblico, né? E lembrando você, amanhã dia 19, Missa do Impossível que são José, 6 da manhã, 19h30 horas Você vai ser muito bem-vindo aqui em Alto Piquiri, se quiser chegar por aqui, tá bom? 6 da manhã e 19h30 horas, e essas duas missas também são transmitidas nesse canal do YouTube Vamos ao Evangelho, minha gente? Evangelho de hoje, Mateus 22, 1 ao 14, diz assim Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir O rei mandou outros empregados, dizendo, dizem os convidados, já preparei o banquete Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa Mas os convidados não deram a menor atenção, um foi para o seu campo, outro para os seus negócios Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles Em seguida, o rei disse aos empregados, a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrar-lhes Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons E a sala da festa ficou cheia de convidados Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu Então o rei disse aos que o serviam, amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos Palavra da salvação, glória a vós, Senhor O reino de Deus é como uma festa de casamento No evangelho de ontem, era como uma vinha para ser trabalhado A gente vai lá para trabalhar, mas é um convite, vem trabalhar na vinha Hoje, é outro convite Um convite para uma festa de casamento, para um banquete Onde o filho do rei vai se casar E agora ao redor da mesa, dos bois, vai ter uma grande festa E os convidados não querem Então já vamos entendendo esse texto aqui Esse texto está nos falando do casamento de Jesus Jesus é o filho do rei que vai casar Quem é a noiva dele? A noiva dele é a igreja É a igreja, a igreja é a esposa de Cristo Muito bem, quem somos nós? Nós somos os convidados para a festa, para sentar e comer Ontem, a gente entendeu que a gente é convidado Só a camisa, trabalhar, evangelizar Se santificar Não é isso? Hoje, nós precisamos entender que Deus também nos chama a sentar e comer com Ele Comer o quê? Ora, bolas A Eucaristia, meus irmãos, é o banquete das núpcias do Cordeiro O casamento de Jesus com a sua igreja se sacramenta Se faz uma só carne no banquete da Eucaristia Toda Santa Missa é uma grande festa de casamento Do céu com a terra, da terra com o céu No noivo de Jesus que dá o seu corpo à sua esposa, que é a igreja E a gente faz isso entrando em comunhão Através da palavra, do evangelho proclamado e da Eucaristia Que vai ser comungada Mas aí o que aconteceu nessa história, nessa parábola que ele está contando? Olha, chama todo mundo lá Pegou a lista, vai lá convidar Não deram a menor atenção Ah, eu vou cuidar dos meus bois Ah, eu vou cuidar das minhas terras Ah, é feriado, eu preciso descansar Mas também não é assim, eu resto no meu quarto E aí começou um monte de desculpas Usando inclusive de coisas boas Se o sujeito está dizendo ali Que ele precisa cuidar dos bois O outro precisa cuidar dos seus negócios É bom trabalhar, é bom ter seu... Veja, as coisas boas que nos afastam do reino de Deus Eu fiz algumas reflexões e algumas perguntinhas a respeito disso Lá no nosso Diário Espiritual da Quaresma de São Miguel Você que está me acompanhando com o Diário Espiritual da Quaresma de São Miguel Preste atenção lá nas perguntinhas do vídeo Onde o padre faz a reflexão um pouco diferente do que faz aqui Mas veja, vamos lá A missa, essa festa, esse casamento Quais são as desculpas que eu dou para não ir? E outros ainda, não é que dão desculpas para não ir Outros agarraram os empregados, bateram neles e nos mataram Você não conhece gente que não tem boca para nada Chama ele para ir em uma igreja para você só ficar macho, ficar bravo Tudo pode nesse mundo Cada um fala o que quer, chama ele para ir Olha, ficaram bravos Bateram neles, os mataram Os profetas, os evangelizadores E aí o rei fica indignado Manda suas tropas E aqui é a imagem do julgamento final Para quem rejeita o convite de Deus Para acabar com tudo Mas diz A festa de casamento está pronta Mas os convidados não foram dignos dela Não foram dignos Porque não quiseram ser dignos Porque foram convidados Então vai para as encruzilhadas e chama todo mundo Aqui está o aspecto missionário da igreja Deus está dizendo Meu filho Jesus não vai ficar sem festa O filho é meu, vai ter festa Ele merece uma festa E ele merece ser celebrado Então não quiseram ser dignos Aqui está falando daqueles filhos de Abraão Que rejeitaram a Jesus Então sai mundo afora e chama tudo e todo mundo Como é hoje A igreja que sai chamando a todos A todos É por isso que o evangelho chegou até nós E o evangelho é para todos A igreja é o lugar de todo mundo Mas não é o lugar de toda coisa Olha o que vai ser dito aqui agora Quando ele entra para a festa Aquele bando de gente que foi pega nas encruzilhadas Aquele bando de pobre Você já foi em festa E falou Gente, o que eu estou fazendo aqui? Como é que pega nesse talher? Mas você foi convidado Você foi Quando você é convidado para ir em um lugar Que não é nem do teu patamar O que você faz? Você capricha um pouco Verdade ou não é? Você dá um jeito Não é isso? Não é, Padre Mário? Faz a barba Corta o cabelo A gente não está dando tempo Você dá uma arrumada Você fala Rapaz, a festa tem tal lugar Tal buffet Eu não tenho nunca Nem ia lá Mas fui chamado Então deixa eu dar uma garibada Deixa eu dar uma ajeitada O rei passa olhando E eis que ele acha Um lá sem o traje de festa O rei olhou Não é possível São Miguel Vem cá Que maluco ali? Qual o senhor? Aquele ali Regata e Raider Fiz de casamento Que história é essa? Ô amigo É você mesmo Do lado corintiano Aqui Amigo Como entraste aqui Sem o traje de festa? O homem não falou nada Ficou que Joga fora Choro e ranger de dentes É imagem da condenação Do inferno O que o rei está dizendo? Ô querido Você já não é herdeiro Você nem devia estar aqui A minha misericórdia Te colocou aqui Pô, tu não vai colocar Nem a roupinha de festa? Qual é o traje de festa, gente? O traje de festa É a roupa batismal Por isso que no batismo Tem a roupinha O traje de festa É a roupa do batismo Quando a gente é batizado A gente se veste de Cristo Revesti-vos de Cristo Então, para estar nesse banquete Que a gente nem merece Deus só pede uma coisa Pra você e pra mim Arruma a roupa Põe uma roupinha Cadê a roupa do batismo? Ah, Senhor Sujei e perdi no pecado Porque a carne é fraca Homem, o Senhor sabe como é Jovem, o Senhor sabe como é A gente que é idoso Você sabe como é Hoje em dia tem que desculpar tudo, né? Cadê a roupa? E a roupa a gente ganha no batismo Ao longo da vida A gente perde Suja, encarga Nem dá pra usar mais O que faz? Confessa Onde é que a gente lava O traje da festa? Que eu ganhei lá no batismo Eu tenho 36 anos 36 anos depois Tá imundo Na confissão A Santa Igreja diz Ao menos Por ocasião da Páscoa O Senhor Jumento Ao menos Pela ocasião da Páscoa Confesso Pecado Mas gente, por que não Nos confessar todo mês? Por que não Nos confessar, sei lá Cada 40 dias 50 3 meses no máximo Dependendo da vida que você vai Por que não? Vai lá lavar a roupa E é isso O convite do Evangelho Então Deus preparou pra nós Um grande banquete Que a gente não merece A gente nem era digno De estar lá Meus irmãos Não dá nem pra pôr a roupa Poxa Põe a roupa O batismo Ah, já sou batizado Veja Se está limpa Está suja Desencarre No sacramento Da confissão Porque o reino de Deus É uma festa Mas essa festa Não se dá no seu sofá Essa festa Não se dá Debaixo do chuveiro Numa ave maria mal rezada Essa festa Se dá ao redor De uma mesa Onde nós comemos Bois Cordeiros Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Essa festa Ela se dá em comunidade Ao redor do rei Ao redor do filho Que se casa Portanto, meus irmãos Não existe fé Não existe festa Não existe reino Não existe cristianismo Em catolicismo Sem uma mesa É preciso estar ao redor da mesa Com os irmãos Com o rei E comer Do banquete que ele preparou Que é o próprio Jesus Deus abençoe você Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém